Solidão. Medo. Sono. Profundo. Lola. O que é que faz pro Gui? Nada de muito interessante. Ah, meu dia a dia é uma... Uma rotina de afazeres. Cê vai achar um homem pra quebrar essa cara sua, tão idiota! Cê vai achar um homem pra quebrar essa cara sua, tão idiota!